Uma situação muito curiosa aconteceu lá no livro de Gênesis, lá atrás, na época de Jacó e os seus filhos. Havia uma fome na terra, uma fome. Não chovia, a seca punia a terra e os animais morriam, não tinha colheita, então a fome se instalou. E, naquela situação, durante aquele tempo, no Egito havia comida. Jacó não estava no Egito, Jacó estava nas suas peregrinações, na terra de Canaã, mas no Egito havia comida porque, sem o conhecimento, sem a menor desconfiança de Jacó, que pensava que seu filho José já estava morto, mas José estava vivo e era governador do Egito. E, por causa da direção, do discernimento de José, o Egito foi o único que conseguiu guardar, armazenar comida para os sete anos de vacas magras. Uma história linda, uma das histórias mais belas da Bíblia, a história de José, que você lê lá no livro de Gênesis. Mas, muito bem, há uma situação curiosa, pouco comentada, neste episódio da fome. E, diz assim, no capítulo 42, Então, tendo Jacó visto que havia cereal no Egito, ou seja, ele recebeu a notícia de que tinha comida no Egito, disse Jacó a seus filhos, eram lá onze filhos, onze filhos, onze homens, marmanjos, não eram crianças, não, eram homens, adultos. Diz assim, disse Jacó a seus filhos, Por que estáis olhando uns para os outros? E disse mais, Eis que tenho ouvido que há cereal no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Ou seja, Jacó viu aqueles onze marmanjos, olhando uns para os outros, se coçando, alisando o queixo, dormindo, esperando, não se sabe o que, e falou para eles, Jacó, que já era idoso, falou, Vocês vão ficar aí, olhando uns para os outros, fazendo o que? Até quando? Até a gente morrer? Vamos, se mexam, pegam o dinheiro aqui que a gente tem, porque a gente não pode comer dinheiro, pegam o dinheiro, vai lá no Egito, eu tenho recebido essa notícia, vão lá e negociam, tragam comida para cá. E essa atitude de ficar olhando um para o outro, esperando que alguém vá fazer algo para mudar a situação, é uma atitude muito comum do ser humano. Ou seja, esperar que alguém venha salvá-lo, esperar que alguém venha tomar a iniciativa, desde que não seja ele mesmo. Eu sei que tem que acontecer alguma coisa, tem que mudar, não tem que acontecer alguma coisa. A pessoa às vezes fala assim, não, tem que acontecer alguma coisa, tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa, mas ela mesma não faz. Ela fica esperando o que alguém vá fazer por ela, alguém vá vir salvá-la. e aí o tempo vai passando e ela acaba morrendo de fome, entre aspas. Então, onze homens se coçando em vez de fazer algo para resolver o problema. Pense-se, na sua vida, você também não tem feito semelhante. Vendo o problema, por um lado. Por outro lado, ouvindo informações de que a solução, como chegou aos ouvidos de Jacó, e se chegou aos ouvidos de Jacó, certamente chegou aos ouvidos dos seus filhos. Uma notícia como essa, que tinha comida enquanto todo mundo estava morrendo de fome, mas em algum lugar tinha comida, essa informação certamente correu. Aquela região toda. Então, os filhos, os onze, estavam cientes daquela notícia, mas não estavam fazendo nada. Então, o que é que você tem que fazer? Em vez de você ficar pensando, ah, estou com problema, estou assim, ah, se alguém fizesse alguma coisa, você tem ouvido da solução. Você tem ouvido, você que acompanha as nossas mensagens aqui, diariamente, você acompanha a nossa programação, você tem ouvido as boas notícias, você tem ouvido falar onde há solução para o problema que você está enfrentando. Você tem enfrentado depressão, você tem ouvido aqui a solução para a depressão. Você está com problema no casamento, na vida amorosa, você tem ouvido muitas histórias de pessoas que resolveram seus problemas de vida amorosa. Você tem ouvido onde está a solução, você tem ouvido onde está a felicidade, a cura para o vazio, você tem ouvido muitas boas notícias, mas talvez, apesar de tudo isso que você tem ouvido, você está como os filhos de Jacó, se coçando, olhando uns para os outros, olhando para o seu celular, olhando para uma tela, olhando para o horizonte, olhando pela janela, olhando para a porta, esperando que alguém vai entrar e vai te salvar, vai te ajudar e não fazendo nada. Meu amigo, minha amiga, a fome, ela não vai esperar você receber a visita de alguém com a comida. A fome vai vir. Quando eu digo a fome, eu falo a fome de vida, a fome de felicidade, a fome de solução. essa fome que tem matado você, ela não vai perdoar, ela não vai considerar as suas boas intenções, ela não vai adiar a destruição que ela traz para a sua vida. A depressão não vai ficar esperando você ser ajudado por alguém. A solidão não vai ficar esperando você, alguém vir te pedir para sair, para namorar. O divórcio não vai ficar esperando alguém vir ajudar você no seu casamento. O problema que está te cercando e fechando o cerco sobre você não vai ficar esperando você ou alguém resolver o seu problema. Assim como o mal está avançando sobre você, como o problema está avançando sobre você, Deus te dá a oportunidade, através destas boas notícias, de se levantar, se mexer e ir buscar a saída. Se há uma solução, então vá em busca dela. Sabe, nós recebemos pessoas diariamente, diariamente nós recebemos pessoas aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor, casais, solteiros, pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas depressivas. Diariamente nós recebemos pessoas aqui que dizem assim, olha, eu nunca pensei que eu iria vir a este lugar, eu nunca pensei que eu iria estar aqui um dia, nunca pensei, mas eu tenho ouvido falar do que tem acontecido aqui. Eu tenho ouvido falar dos casamentos restaurados, das pessoas curadas, eu tenho ouvido falar e eu vim aqui buscar, eu quero saber se pode me ajudar também. Sabe, e usaram da inteligência, que foi a atitude de Jacó. Olha, eu tenho ouvido falar que tem comida no Egito, vocês vão ficar aí olhando uns para os outros, até quando? Vão esperar a gente morrer? Então, eles foram atrás e você tem ouvido falar, nós temos anunciado para você, tem solução para o seu problema, tem saída para a sua vida, nós estamos falando para você, até quando você vai se fazer de surdo e depois reclamar que não sabe o que fazer. Sabe, não adianta você acompanhar aqui a nossa mensagem, acompanhar as histórias de sucesso, acompanhar tudo que a gente põe aqui para você e depois que você vê tudo, você fala assim, é, mas o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Nós já estamos falando o que você tem que fazer. Você tem que buscar para Deus, você tem que se voltar para Deus, Deus está dando a você o caminho, seja qual for a sua situação, Ele é o caminho, Ele é a solução para você, você tem que se mexer, ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer por si mesmo, então mexa-se, mova-se, sabe, quando há um problema não resolvido e que precisa ser resolvido, então você tem que se mexer, você tem que ir atrás, você tem que perguntar, você tem que correr atrás, faça o que tiver que fazer, quando eu tive problema na minha família, na minha vida, eu corri atrás, se eu venci muitos problemas lá atrás, no passado, foi porque eu me mexi, não foi porque eu fiquei alisando o queixo e nem porque eu fiquei olhando para quem estava do meu lado, esperando alguém tomar uma iniciativa e me salvar, e me pegar pela mão e me tirar do meu problema, não, eu fui atrás, eu fui correr atrás, pare de ficar esperando por alguém, pare de ficar esperando por um super herói, você está esperando quem é que vai vir te salvar, você está esperando a Mulher Maravilha, super homem, você está esperando o Thor, o Homem de Ferro vir te salvar, é isso que você está esperando? Meu amigo, minha amiga, desperte, desperte, faça por você, você tem mãos aí, não espere que uma mão se estenda para você não, você já tem duas, vá em frente, use as suas duas mãos, use os seus pés, use a sua cabeça, use a sua fé, a fé que Deus te deu para você se mexer e sair dessa situação, ah, mas o que eu faço? Mexa-se, onde você ouviu que tem a solução? O que Deus tem falado com você que você tem que fazer? Faça, não fique esperando a coisa pronta cair no teu colo, não, a sua vida só vai mudar quando você mudar, se você não muda, a vida não muda, primeiro muda a pessoa, depois muda a vida dela, e essa é a realidade, se você quiser praticar isso, amém, se não, prepare-se, pois a senhora fome, vem aí. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho